Música Hoje é dia 11 de outubro de 2020 E este é o episódio 112 do podcast da Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, Software Live e outras cenas Sou-me no médio Constantino E comigo tenho, como de habitual, o Tiago Carronda Olá Tiago Olá Tiago, ias-me apanhando na curva Comezaste a gravar eu assim logo pum E eu fiquei, epá, não fosse um gajo desenrascado Estava aqui atrapalhado agora Mas sim, mas está tudo bem, não te preocupes Podes continuar, estás aí muito bem, continua Tiago Acho muito bem, então vai acabar as apresentações Tenho de apresentar novamente Porque já é a segunda ou a terceira vez que vem Terceira vez? A segunda ou a terceira? Pelo menos três episódios Eu acho que a segunda, mas talvez Não sei Já falámos mais É confuso Várias O Pedro Silva Que é um membro da nossa comunidade Ubuntu Portugal, claro Mas também é um contribuidor do Colabora E funcionário da empresa Olá Pedro Olá, tudo bem? Tudo Eu acho que tive aqui a pensar Tu vieste a um episódio E depois nós tivemos uma conversa Gravada em Bruxelas E essa que é a segunda vez Foi, foi, foi Exato, acho que Acho que foi isso, exato Mas olha Diz-nos só Tu vês aqui em representação Da tua empresa Do empregador Ou estás aqui a título pessoal? Só para fazer aqui um disclaimer Que é para podias falar à vontade É assim Eu estou sempre a título pessoal Agora Existem Sim, estou a título pessoal Sim Até porque Eu não sou a minha t-shirt Mas eu vim com a t-shirt Aqui da comunidade Exatamente Os nossos patrones Que veem o streaming Da gravação Se o Tiago Puseste o streaming Abriste, não foi? Claro que sim Então estamos a brincar Os nossos patrones Puseram a ver o Pedro Em toda a sua glória Exato A mostrar a melhor t-shirt do mundo Claro, claro Aliás, não fui eu Que fiz o streaming Foi o nosso assistente de produção A nossa vasta equipa Atenção Exatamente Exatamente Muito bem Até porque Eu sou soube Que ia aparecer aqui Acho que Duas, três horas Atrás Ou o quê? Por isso Exato Acho que é tudo Muito a título pessoal É muito espontâneo Sabes que Mas temos três horas A ensaiar isto, não é? Já ensaiámos na quarta Ah, sim, exato Exatamente Portanto é assim que funciona Aliás, para isto Atingir este nível de mestria Tem que ser ensaiado muitas vezes Muitas mesmo Vamos começar aqui pelo Pedro Sim Vamos começar pelo Pedro então Que é o nosso convidado E que não se está a rir Descarts É uma aplicação que eu uso Pá, muito fixe Muito porreirinha Muito simples Para quem está habituado A Quizlet Ou outras coisas assim Pá, é uma aplicação muito fixe Agora, de resto Trabalho Não é muito interessante Tem havido muitas coisas Muitas contribuições Agora vem aí a conferência de OpenSUSE Mais LibreOffice E tudo indica que vai haver talks muito interessantes Vai começar, acho que é sexta-feira ou quinta-feira E arrasta-se para o fim de semana Sim, é bastante interessante Nós esquecemos de adicionar a nossa agenda Não esquecemos nada Não sei o que o nosso produtor vai fazer isso Continua Disfarça isso Ótimo, ótimo Pronto, enquanto o nosso produtor faz isso Avança, avança Eu posso fazer aqui o meu rant desta semana Que tem a ver com álcool Que eu falei aqui no episódio passado Sem meiguinho Nós temos um convidado esta semana Sem meiguinho O acesso à internet Que eu fiz o upgrade aqui em casa Para ter um gigabit Já tens um gigabit ou não? Já estás a gigabit? Isso já vais ver Eu sinto mais bonito Mais brilhante Mais sensual Agora não sei se estás Certamente a gigabit Não, isso é mesmo de mim Isso é mesmo de mim Que eu próprio estou sempre a 10 gigabit A 200 megabits não és assim? Sim, meu Não Mas isso é Vamos ver Basicamente eu estou furioso com o Mel Que é o meu SP Porque já vou em 4 visitas marcadas Para me virem substituir o router Ok E tem corrido bem, não é? Daí as 4 visitas Daí ser preciso as 4 Mas tem corrido do ponto de vista em que eles não aparecem Olha, pelo menos não tens reclamações Portanto, das duas primeiras vezes foi confirmado que havia marcação No próprio dia recebi uma mensagem dizer qual é que era dentro do slot da manhã ou da tarde Qual é que era o período em que eles viam A meia hora em que eles deveriam vir Mas depois não apareceram Não apareceram Não justificaram Mas é preciso justificar Queres ver? Agora não aparecem Tem que dizer que não aparecem Queres ver? Além disso Tive que eu telefonar Para saber Qual é que é que se ia fazer depois disso Portanto, disto os dois primeiros Na terceira Houve a mensagem no dia anterior a dizer que a marcação seria para o dia seguinte Tudo bem No próprio dia não recebi a mensagem com o slot específico E a meia hora do fim do slot específico Uma hora, aliás Resolvi telefonar No espaço específico Então, no período Neste caso era a hora da tarde Resolvi telefonar Para saber o que é que se passava Eles disseram-me que de facto era estranho não ter recebido a mensagem Com o slot específico E que, tendo em conta isso Era normal que eu suspeitasse que eles não aparecessem Isso não foi no dia em que rebentou meia Lisboa E que ficou tudo Não sei do que estás a falar Um sismo de grande magnitude Não, isto não foi 1755, não Isto foi o sábado passado Ok Então não estou a perceber Então não estou a ver o que pode acontecer E eles disseram que não podiam fazer a reclamação Porque o período ainda não tinha chegado ao fim O período chegou ao fim Eu telefonei de novo Já foi tarde mais E já foi tarde mais Dessa altura, queres ver? Não, não Eles disseram que iam aceitar a reclamação E que iam-me pôr lá a instrução Para que o técnico me contactasse imediatamente Passado quase uma hora Nem contacto do técnico Nem a conferência do técnico Telefone de novo Nova reclamação Digo-lhes que quero lá o técnico No dia E eles disseram que já não era possível Também que não era possível no domingo Porque é domingo O que eu aceitaria Se Se Não tivessem faltado nunca E Marcaram para segunda-feira Mas não me garantiram que o técnico Vem O que é Segunda-feira Amanhã Sim, amanhã Ok E que não me garantem que o técnico vem Portanto Muito bom o serviço do Mel Eu consegui notar na voz Do pessoal que me atendia ao telefone Uma frustração muito grande Com a minha situação E eu acho que esses técnicos Que fizeram O que eles podiam fazer O que é completamente inaceitável É que não se compareça Eles não Eles próprios não tinham lá Na aplicação deles Registro de motivo Ou De não-comparência Nem nada Nada de eu Foi do Covid Agora é tudo Covid Foi do Covid E pá Esses outros técnicos É que de facto Têm um serviço miserável E E completamente inaceitável E Isto na prática Reflete-se claro Isto é O Mel é que escolhe esses técnicos Ou essas empresas Que lhes prestam esse serviço E portanto eu responsabilizo inteiramente o Mel Por esta situação Duas questões A primeira Oh Pedro Tu interrompe-se sempre que quiseres Eu estou perplexo Porque já Eu não me lembro Da última vez Que tive que tratar Desse tipo de assuntos Com empresas portuguesas E então É sempre muito bom Reaver Com carinho Essa relação Por isso Por isso Eu sou pessoa de ouvido E gozar Gozar com o que cá está Não é? Sim Só falta Um remataço com essa parte Eu francamente Isto nunca me tinha acontecido Já me tinha acontecido Venarem-me a dizer Sim senhor vou E depois Venarem-me a dizer Oh tu Se cai Não conseguir Ok Aceitável Vou Mas vou chegar atrasado Depois da hora Do período Ok Isto já me aconteceu Mais do que isso Nunca me tinha acontecido Duas questões Primeiro Tu já trabalhaste Em ESPs Em vários Quase todos Então pronto Então atalhas Para a questão De complemento Que é Já trabalhaste no MEU PT Altice Sim Grupo PT Já passei por várias empresas Do grupo PT Pronto lá está A minha dúvida é Para disseras É só pergunta de controle A pergunta a sério é esta Nunca te explicaram Uma coisa que a mim Me explicaram Que é Quando tu fazes Uma reclamação Por muito que nos custe Eu sei que a intenção É fazer outra reclamação E outra a seguir E outra a seguir Agora Quando o cliente é o mesmo Eles têm um tempo de resposta Para cada reclamação Se tu No momento a seguir Fizes outra reclamação O tempo de resposta Da anterior Desaparece E passa a contar O da nova reclamação Portanto Se tu todos os dias Fizeras uma reclamação Eles nunca mais Te dão uma resposta Porque estão-se nas tintas Porque Eles têm Não sei se é 48 horas O que é Para ter tempo útil Para responder Isso explicaram-me a mim Quando eu também Uma altura que tive assim Uma maratona de reclamações E alguém me explicou Isso que é Ouça Você tem que parar de reclamar Porque sempre que você faz Uma nova reclamação O tempo de contagem Mas Neste momento estás tranquilo Estás perto da manhã E estás confiante Eu sinto Estás confiante Com a manhã Amanhã Outro dia É por assim Mas a mim explicaram-me essa E eu fiquei ainda mais frustrado Assim Porra Calma Isto é em Portugal Fora de Portugal Não sei Em Portugal é assim Não Se calhar até É uma prática comum Ou seja É quase como Recriar o ticket Não é E começa outra vez O processo todo Exatamente É assim Há poucas empresas Que procuram Tanto Não ter culpas Como os ISPs E as telecom Ok É uma arte Que eles aperfeiçoaram Durante muitas décadas E são mesmo Muito bons nisso Portanto isto não me espanta Absolutamente nada Apesar de não me fazer feliz Entretanto Deixa-me gozar o prato Porque eu posso dizer Que a fibra Quando foi instalada Na minha casa Foi num feriado Portanto que é equiparada Um domingo Portanto eu só não trabalho No domingo Se não me quiserem Isto só para levantar Um bocadinho aqui A fervura Exato E qual foi a empresa? A Mel Mel Exatamente Ok Portanto Depois de eu ter feito Várias Não sei se foi nesta maratona Que eu também aprendi Este truque Que acabei de dizer Diogo Mas foi na altura Em que eu ligava E agendava A instalação de fibra Eu tinha ADSL Na altura Tentava com cobre E queria muito Muito migrar para fibra E na altura Eu ligava E agendava Uma intervenção A intervenção Não aconteceu E a justificação foi Então você não tem cobertura? Ah é? Não tenho Então porquê que agendaram? Ah pois não sei Como é que agendaram Mas a gente não foi aí Porque não tínhamos cobertura Então eles não me avisaram É que estava agendado Pronto Esta foi uma A segunda foi A segunda foi Tu ligava e dizia Não, não tem cobertura Não, mas o meu vizinho Do lado tem E o poste está Na minha casa Está à frente da minha casa Pois o seu vizinho tem E você não tem Olha o que é que eu lhe faça Eu disse Olha o que é que me ponha fibra em casa Porra Já colocou o poste Está à frente da minha casa Segunda Terceira Tem fibra? Sim senhor Ah é? Outra vez? Como dou outra vez? Então como é que você me vai garantir? Eu tive várias destas Até fui a uma loja Porque me pediram para ir à loja Porque na loja é que era Na loja disseram Não amigo Tem que ser pela linha Não Sempre que eu vou às lojas Sempre que eu vou às lojas É isso que me respondem Pronto E eu gosto de ir às lojas Porque quando conseguia ir às lojas Falar com alguém Nos tempos em que isso era possível Eu resolvia tudo muito mais rapidamente Mas muitíssimo mais rapidamente Pronto Outra coisa É que o atendimento do meu agora Tem um IVR Que não funciona inicialmente Por Usando os números A numeração Ele tenta detectar Aquilo que tu dizes Ah sim 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 60% Entre 60 e 70% das vezes Ele não percebe O que é que eu digo Não Tens que escolher a tua dicção O problema não é deles É teu Era muito bom Às vezes Aquilo faz uma sugestão De tópicos Que eu posso usar Para ajudar a selecionar Eu repito Exatamente o que eles dizem E nada E o último tópico é Desejo melhorar a sua dicção E está até mesmo Claro E depois diz Chegou ao limite Das suas É pá Eu assim Até me sinto triste Não ter nenhuma história Assim equivalente Percebe-se Sinto-me muito fora Não sinta-se Caramba Não sinta-se Não sinta-se Sinto-te muito feliz Mas olha Então deixa-me lá Já que estás aí numa desabafos Deixa-me só então contar Como é que foi a minha semana Não a semana toda Mas os últimos dias Fiz uma coisa que me dá Um prazer extremo E por isso é que eu estava aqui Olha Temos um convidado Não vai dar tempo Para a gente se confessar Como a gente habitualmente Se confessa muitas vezes Mas olha Vou-me confessar na mesma Então é assim Fiz esta semana Uma coisa que já não fazia Há muito tempo Que foi Migrar informação Do Daquilo que eu considero Pelo menos operar em Portugal O pior ISP E eu deixo de falar Mas a consideração Para posso entrar no palpite Qual é que é o pior ISP E então estive a migrar conteúdo A bases de dados E fecheiros E uns wordpress E umas coisas Daquilo que eu considero O pior ISP Aquilo que E para quem está com mais atenção É a única empresa Onde eu habitualmente Me recuso De trabalhar com Portanto não trabalho na empresa Mas trabalhar com Portanto quando Imagina O Pedro vem ter comigo E diz-me assim Pau Tiago Preciso que lhes ali um toque Porque eu preciso Que o meu site Está a ter um comportamento estranho Ou qualquer coisa E eu lido bem Com qualquer empresa Menos com esta Há uma que eu não tolero E a primeira pergunta Que eu faço Que não é habitual Mas quando a empresa é essa A primeira pergunta Que eu faria ao Pedro É ao Pedro Até mudarmos o ISP Podemos mudar isto Para um provedor Em condições Ou vamos ter que manter aqui É a única empresa Portanto E não sei se querem dar palpites já Se já tem informação suficiente Para Amen Amen Tá Ou seja Faço também Serviço público Não é? Muito difícil Portanto Estive a migrar coisas da Amen Felizmente correu bastante bem Fiquei muito admirado Porque descobri coisas Que não tinha conhecimento Ou seja Que as contas de C-Penal Têm um SSH Portanto permite fazer R5 E umas coisas giras E não sei o que Olha Essa parte foi fixe Por outro lado Foi mal para eles Porque eu Em menos de um fósforo Tirei de lá as coisas E coloquei num ISP A sério E pronto E as pessoas Estão muito felizes E é uma associação Uma associação Não sei se tem fins lucrativos Ou não Mas é uma associação Portanto tivemos a dar uma ajuda E dá-me sempre Uma satisfação grande Transferir domínios Da Amen Transferir informação Da Amen Para fora Dá-me sempre Isto aqui Nós estamos a negociar Pedro Tu não sabes isto Mas nós tivemos durante Três meses A negociar o patrocínio da Amen Ao nosso podcast E eu neste momento Acabei de assinar O nosso Certidão de Óbito Portanto eles iam pagar Uns 4 milhões Os iam fazer 4 milhões por episódio E pronto Ia mexer os Joe Rogan portugueses Caramba Para já disse Nada menos que isso Estava quase Não é? Nada menos que isso Mas pronto Mas sim olha Para fazer contraponto Com a má experiência do Diogo Eu tenho uma ótima experiência Que é uma coisa Que dá sempre Bastante prazer Que é Ver pessoas felizes Isto para dizer o quê? Importa-se de acontecer Porque é assim Nós quando dizemos mal Convém fundamentarmos Além do mau suporte E lá está Como tu dizias Diogo Uma empresa Quando recrutou Seus técnicos Está a recrutar Aquilo que é a imagem Da empresa E a imagem E os padrões De profissionalismo Dessa empresa Portanto E quando tu ligas Uma linha de apoio Da Amen E te repetem As respostas Das perguntas frequentes Que estão no site Alguma coisa não está bem Neste caso Era mais dramático Porque era Lá está Uma associação Que tem contas certas Portanto E que tem Conta com os seus feijõezinhos Como grande parte Das associações Que não têm dimensão Grande dimensão E então Aquilo que eu acho bonito É Estiveram A dois meses Da renovação Do contrato Que era um contrato De lojamento Estiveram a tentar Lhes impingir Um servidor dedicado E Estranhamente Há 15 dias Todo o conteúdo Todo o conteúdo De um dos seus sites Desapareceu Mysteriosamente É pá E tu ficas a pensar Não estou a dizer Que é o pé deles Atenção Alegadamente Agora Tu ficas a pensar É estranho Percebes A forma como eles Vendem Como eles te impingem Serviços Como eles te fazem Dumping Ao preço dos domínios Do registro do domínio E depois te impingem No ano a seguir Todos os serviços Que conseguem É pá Faz-me confusão É estranho É esquisito E depois Se eles ao menos Fossem muito a bons Diziam Olha pronto Ok Tranquilo Pronto Estamos bem servidos Mas eu conheço Tanta gente Que não está bem servida Com a AMEN Já nem sequer falo de mim Estou a falar das pessoas Que ainda lá estão Tanta gente Que está mal servida Com a AMEN Que de facto Normalmente tu Quando tiras coisas Da AMEN Para um sítio Seja ele qual for E lá está E quando eu digo Um provedor em condições Não estou a falar Especificamente Daquilo que a associação optou Estou a falar de Como é que tu escolhes Um ISP Melhor que a AMEN Fechas os olhos E apontas ao acaso É tão simples Quanto isto E tu tens a certeza Que a pessoa vai ficar Muito mais bem servida Noutro qualquer ISP Do que nos serviços Que foram fornecidos Pela AMEN Porque depois Tornam-se caros Ninguém percebe porquê Porque tornam-se maus Ninguém percebe porquê E então pronto Assim foi Parte da minha semana Parte Que foi mais Parte Claro O resto da semana Foi uma semana De paternidade pura Portanto Mas quando dizes parte Ou seja É triste perceber Que foi mais de um dia Não, não, não Foi um dia Ah, ok Não, não, não Não, isso não Com o R5 Com o R5 A coisa foi muito pacífica Até porque eram alguns Eram muitos fecheiros Eram muitos fecheiros pequeninos Eram 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 Mas com o R5 A coisa correu bem Com o FileZilla A coisa estava complicada Mas entretanto Eu comecei a olhar Quando comecei a olhar Para o FileZilla A transferir Eu assim Bem, isto tem que haver Aqui uma alternativa Que eu não vou estar aqui Não sei quando devo olhar para isto E então fui à procura E encontrei o R5 E fiquei satisfeito E fiz as coisas aí Pouco mais de uma hora Daquilo que já tinha feito Depois houve coisas Que tive que repetir Mas pronto Mas foi tranquilo Foi tranquilo E não foi Parte da semana Foi mesmo uma fatia Foi uma fatia pequenina Uma fatia pequenina da semana Ok Ok Menos mal E atenção Nós não costumamos Falar mal de empresas aqui É mesmo muito raro Aliás Boa referência Eu fiz questão De não falar mal de empresas Que serviram mal durante o Covid Lembram-me perfeitamente E eu puxei por ti E se eu puxei por ti, Diogo É verdade E eu fiz questão De não falar mal E não me arrependo E não me arrependo Porque a certa altura Eles começaram A conseguir ter resposta E tentaram alguns correr atrás Do prejuízo Portanto Que é E é algo que Por exemplo O Mel não tentou Ainda Eles vão ir à tua casa Eles vão ter uma serenata Tu moras em Candano E a forma Uma empresa Lida com Com o falhanço É muito importante também Sim, sem dúvida Diz muito sobre uma empresa Falaste Agora é que tu falaste certo Eu lembro Eu lembro de um apagão Que houve aqui há tempos Da Cloudflare Em que E a Cloudflare Felizmente Ou infelizmente Manda em grande parte A internet Atualmente Por causa da porra do DNS E eles tiveram aí Um apagão E foi Um erro humano Portanto Houve alguém que clicou Enter Quando não devia ter clicado Ou antes do tempo Mas eles fizeram um relatório Completo Obviamente aquilo que eles apresentaram Era fiável com os resultados E eles assumiram claramente o erro É pá, olha Já, estamos aqui Peita às balas Bora lá Mandem vir E acho que é bonito Faz parte Quer dizer A forma como tu respondes Exatamente ao falhanço Revela muito sobre ti E aí estamos completamente de acordo Ora Outras três coisas Que eu fiz esta semana Foi participar no Três? Sim, sim Não estava preparado para isso Mas isto Ninguém está preparado Para a inquisição espanhola Manda E o que ele foi buscar? Uma foi participar No clube de leitura Do livro People Powered Do John Bacon Que foi muito fixe Temos acesso De recursos adicionais Foi criado um grupo de estudo Agora o meu problema É que eu esta semana Não tive muito tempo para ler E significa que eu estou atrasado Ele tentou vender-te algum webinar Entretanto ou não? Não, não, nada Ainda não é nada Ainda nada é isso? Ainda não Pelo menos ainda não Mas deu coisas gratuitas Deu coisas gratuitas Ok, ok, tranquilo Olha isso Fiz uma apresentação Num dos eventos globais Do Oktoberfest De forma a promover As contribuições Para o Beport E fiz no canal De Twitch Do podcast Da Bundo de Portugal O unboxing Do Pintar Eu vi Eu assisti Já chegou? Então foste tu Já chegou Chegou na Na quinta-feira passada Penso Acho que foi na quinta-feira Que eu fiz o streaming Chegou naquele dia Mesmo assim Também tive Um problema Com a empresa Que não me veio entregar A casa A dizer que eu não estava em casa Cara, não estavas em casa Estás tu aí com coisas Estás Estás sim Aldério Ou seja, no total Quanto tempo é que demorou? Um mês Está Está dentro da normalidade Já em território nacional? Um mês em território nacional? Sim, um mês em território nacional Tão bom Olha, quantas reviews Do teu tablet É que já foram feitas? Do meu tablet? Sim Foi feito reviews? Não, nenhuma Só fiz o unboxing Reviews Eu não fiz nenhuma Mas não tentaste nenhuma Lá dos gais da alfândega Que tenham feito já isso? Ah não Eles terão que fizeram uma Eles terão que fizeram uma Pronto, ok Vinha com o slow fun? Foste tu que revidaste o slow fun? Não Eles não chegaram a abrir O que é interessante Eles terão que fizeram uma review Física Mas Foi de palpite Mas aquilo Vinha completamente fechado Não havia forma de ter sido Foi de palpite Ah, gente Dá-me a ideia que isto deve ser Ah, dá-me a ideia que isto vai ser Pronto, e assim fazem uma review E pronto Esta foi a minha semana Está bem Olha, eu estive a torrar dinheiro hoje Mas só vou falar sobre isso quando chegar Ah, ok Eu queria saber em quê? Posso dizer? Posso dizer o quê? Sim, vou dizer Estive a comprar som Com o som cá para casa Sim Portanto Tinha um problema Que era Eu Atualmente estou a ouvir som Do meu telefone Que não é mal de todo Portanto é um bom som Mas queria dar um passo adicional E então Andei a E já agora Lanço aqui à plateia também Malta que nos ouve Que é A minha A minha necessidade Aqui há um mês Era uma coluna Que fosse Uma coluna Primeiro, não é? Que tivesse um som Minimamente em condições E que ao mesmo tempo Permitisse algum tipo de interação O ideal era ter uma coluna Que me integrasse Se fosse com o telefone Com o Spotify Porque eu tipicamente Quando ouço música Agora ouço Spotify Portanto Se aquilo integrasse Com o Spotify Eu ficava descansado Por outro lado Tem outro problema Que é Tu ligas uma coluna Ao Wi-Fi E tu começas a pensar Estás a pôr um device Que não controles totalmente Na tua rede local Mas precisas que ele esteja Na tua rede local Para interagir com o teu telefone E então estava um bocado Na dúvida E desisti Disse Olha, não Pronto Já percebi Por aqui não vou Nunca ia para uma Alexa Nunca ia para uma daquelas Google Não sei o que Como é que ele se chama Aqueles cogumelos Home Assistant Pronto Não sei como é Home Assistant Diz o Diogo Que é grande conhecedor Dos produtos Google Mas estava aqui um bocado Na dúvida Então Hoje de manhã Não vou dizer Em que parte da casa É que eu estava sentado Mas estava efetivamente Sentado E com o telefone Para cima e para baixo Onde muita gente Usa o telefone Habitualmente E faz muito eco E então tive uma ideia Fantástica Que foi Comprar uma coluna Fui à procura No site O nosso site Que só não nos patrocinam Porque nós nunca lhes pedimos Porque há dinheiro Que a gente já lá torrou Bem que merecíamos Que foi na Toman A Toman Exatamente Exatamente Eu ainda outro O último episódio Ouvi Eu acho que já é Para aí o terceiro episódio Que eu ouço Pô A gente é uma renda E cada vez que me gás Depois o Toman é assim Toman é 90 euros Ok É pá 90 Mais 20 portes Ah se eu chegar aos 200 euros Não pago nada de portes Então tu torras mais 110 Só para não pagar as portes Isto é da maior estupidez Que há Mas o certo é que um gás Mas pronto A Toman Não quer falar sobre isso E então Fui à Toman E encontrei lá umas colunas Que eu achei que é delicioso E que é exatamente aquilo que eu precisava Que é umas colunas da Fender E eu estou a apostar Com uma coluna da Fender Dá-me uma capacidade extra E a Serginha no topo do bolo Eu depois posso pôr um link Direto para a Fender Até porque Ok, obrigado É que eu já estou à procura Percebes E não estava a encontrar Não, eu dou-te o link Não te preocupes Eu dou-te o link A ti dou-te o link Direto Depois ponho nas notas Ok E queres a Serginha no topo do bolo Tens uma porta USB Para alimentares um device Para carregares Ou seja Tu podes ter aquilo A coluna carrega na parede E tu tens aquilo ligado Ao teu Raspberry Pi Alimenta ali Ou o teu telefone Que está a dar música A carregar ali Ouve Os gás pensaram Não diga em tudo Mas pensaram em muita coisa Com a vantagem que Ok, é Bluetooth Eu sei que qual é a opinião Do Diogo em relação ao Bluetooth Pois, mas sem ser Wi-Fi Tinha que ser Bluetooth Percebes Exatamente Portanto, o Bluetooth Não vou pedir a opinião do Diogo Porque ele vai dizer que não Certamente Até porque ele não usa Bluetooth Sim, já estou a olhar Para a cara dele Mas Aqui para nós os dois Que temos um sentido prático Da vida Um bocadinho diferente Do Diogo Eu acho que é a solução perfeita Com a vantagem De que aquilo está Aquilo está neste momento Para ir a metade do preço E eu fiquei Eu fiquei muito agradado com isso Portanto, neste momento Tenho a caminho Há-te chegar Por razões de agenda minha Há-te chegar Daqui a uma semana e meia Eu pedi para chegar Só daqui a uma semana e meia Dá-me mais jeito Mas estou em pulgas Porque também De vez em quando Tenho a gastar dinheiro Não é? Muito fixe E, ou seja E, só para acabar É que eu estou interessado mesmo No tópico E... Vou já buscar Espera aí um bocadinho Vou já buscar Ok E tu não precisas de... Não há nenhuma app no meio Não precisas de nada Ou precisa? Tipicamente nestas colunas Tu não precisas de app nenhuma É, não é? Exato Porque eu não estou a contar com nenhuma app Exatamente Aquilo que pode acontecer é E penso que não seja Nada de relevante Por exemplo Eu tenho Estes headphones que eu uso São da Bose E têm uma aplicação Que também patrocina, não é? Mas lá Patrocino-os eu a eles Há um patrocino envolvido Exato Por acaso Por acaso Não sei se tu tens alguns, Pedro Mas eu tenho O Diogo tem O David Que já fez várias vezes Também tem Portanto também pedi um patrocinar Também não ficava nada mal Mas adiante E então Tenho que tirar as mãos de frente da cara Espera aí um bocadinho Senão as pessoas querem ver a minha cara bonita Não conseguem Mas A aplicação da Bose Se tu emparelhares os teus headphones Com o teu smartphone De vez em quando Dá-te um update de firmware E tu Ok Faz update de firmware E O que é que tu ganhas com isso? Não vejo assim Grandes ganhos Mas não é nada que tu não possas Eventualmente Instalar uma aplicação Para que de vez em quando Emparelhes com aquele dispositivo E vais ver se a coisa Atenção Já houve falhas de segurança Com a utilização de Bluetooth Nos bolsos Pronto Então ainda bem que eu tenho Para acaso não tenho a aplicação instalada agora Mas Não sei se viste A alegria Do Diogo Do tipo Ah ok Mais uma oportunidade Sou Sou imune a essas coisas Já sabes Já são 112 episódios São 112 horas Tu viste a cara dele Opa Fora Fora aquelas horas Que nós não gravamos Portanto eu aturo o Diogo Já há muitas horas Portanto já sou imune a esse tipo de coisas Mas vou-te já passar o link Espera aí um bocadinho Ok Porque aquilo é fixe Porque por menos de 100 euros Tu consegues ter um Já vais ver Já vais a aquar Sim Fixo Muito bem E enquanto você procura o link Acho que podemos entrar aqui No core Do episódio Não é isto o core Espera aí um bocadinho Era isso que eu ia perguntar Acho que já Já é muito bom Assim já vou ter aqui Já sou aqui De uma De uma matrosca Não é E eu e os patronos E se calhar Já vai ficar sold out Quando o episódio Ficar aberto Para toda a gente Não é Para isso Pronto Agora dá valer De ter links De afiliados Da Thoman Exato Viste Olha Não tem link De afiliados Até porque Distribui gratuitamente As aplicações Mas Vestiu-me aqui Aos ouvidos Um passarinho A dizer que Que haver Um passarinho Para lá Um passarinho Olha Que haver Uma novidade Muito fixe Para quem usa Android Que não é o caso Mas que é por exemplo O caso ali do Tiago Carrondo Que Vai haver uma app nova No F-Droid Na loja De software livre Para Android Pedro Quer nos contar O que é que vai acontecer Mesmo Exatamente Assim A Collabra Online Já estava disponível Na Play Store E Claro Até antes Estar disponível Na Play Store Já estava disponível Tanto O código O código aberto Mas também Em formato APK Ou seja Com os formatos De aplicação de Android Diretamente Descarregáveis Do site Da Collabra Aliás Exatamente Até múltiplas versões Para quem quiser testar Até múltiplas versões Pode dar até feedback Só que nós Temos recebido Bastantes pedidos De pessoal A perguntar Ok F-Droid F-Droid Eu estou aqui À procura Até nos mandam O link De search Onde é que está Onde é que está Epá E Estava a ser um bocado Aborrecido Ter que Obrigar as pessoas A ir Ou um link específico Fora da store Que eles já estão Habituados Para fazer side loads Exato Ou seja Vai estar disponível Já na próxima semana No F-Droid E Com isso Coisas Que não estão Diretamente relacionadas Mas são Coisas engraçadas Também dizer que é O loading De documentos Que tenham Password Poderão ser Abertos E editados Diretamente do Android E neste caso Diretamente do Android Da aplicação instalada A partir do F-Droid Ou seja São coisas assim Engraçadas Já acontecer tudo Na próxima semana Sim Já agora O Tiago Já levantou Lima É um menino Muito bem Exato Mas há mais uma Pergunta Que eu queria fazer Antes Que Por causa dos nossos Ouvintes Que não conheçam O Colabora Que não tinham ouvido Os vários episódios Antigos Em que falámos Do Colabora Pedro Quer explicar-nos O que é Que é o Colabora Sim Então Muito 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 Sucintamente E sem Sem causar Muito tédio Que é Existe a empresa Colabora Que é uma Empresa que Trabalha já há muito Tempo Em consultoria Em open source E depois Existe Uma sub-empresa Um sub-departamento Que é Colabora Productivity E Que trabalha Especificamente Em open source Para ferramentas De produtividade Ou seja Office Suite Onde eu trabalho E o Grande Produto E a Grande Força Por trás Da empresa É O desenvolvimento E contribuição Para LibreOffice E O desenvolvimento E melhoria De Colabora Online Que é Office Suite Baseada No LibreOffice Mas online Ou seja Muito Suficientemente É mais ou menos isto Acho que está bem explicado E acho que toda a gente Vai entender Ok Então Tiago Desde que levantaste aí a mão Como um menino Muito bem educado Exato Eu até estranhei Percebes Eu até parei Falar assim É pá Há ali uma mão Ok É É só eu De vez em quando Atino Eu sou Muito atinada E Então A minha pergunta É sempre a mesma Aliás Já te fiz várias vezes Nós temos conversas Em privado Não sei se as vamos Trazer para aqui ou não Nós temos conversas Em privado Há menos de um mês Mas para já A minha pergunta É muito simples Que é Se a aplicação Colabora Já abre PDFs ou não Eu já te fizeste a pergunta antes Na altura respondeste Eu digo isto porque é assim Eu uso uma aplicação Específica no meu telefone Porque abre Em condições PDFs E eu estou a falar de PDFs Estou a falar por exemplo A fatura da água Que vem com certificados E vem com coisas E que o Book Reader não abre O Book Reader Que é a aplicação mais levezinha Que eu conheço Para abrir PDFs Que está no FDroid Sim eu conheço Para a mesma aplicação Pronto Então eu uso o Book Reader Para a maior parte das coisas Mas tenho uma segunda aplicação Para abrir PDFs Quando o Book Reader Não se porta bem E que não é que colabora E não é que colabora Porque colabora Não abria PDFs E tu na altura Deste uma justificação para isso Não sei se tens novidades Sim Eu estou aqui Eu estou aqui A verificar as versões Para ver se não digo nada Que não me deva dizer Sim Então Dá para ver que foi tudo Muito preparado Não é E muito Sim Nós ensaiámos estas pausas Três vezes Sim Exato Então É para ser orgânico Então é assim Claro Está tudo aberto Ou seja Quem vir o código Já sabe a resposta Por isso É Não só Ou GitHub Exato Não só Vai ser possível Se calhar até já é Eu estou um bocado confuso Nas versões Mas vai ser possível Para não Vai ser possível A abertura de PDFs Não só no desktop Mas também No telefone E não só A abertura de PDFs Mas também É E edição deles Incluindo Oh diabo Incluindo A edição E edição De comentários Que é uma coisa que Sim Que muitas empresas Pedem Porque A abrir o PDF Às vezes não chega Porque Chega-te um report Em PDF Ou chega-te qualquer coisa E tu precisas adicionar Queres levar a notação Exatamente Faz sentido Ou seja Está tudo Eu acho que Eu acho que já saiu Mas não a versão Estável Por isso não deve ter Saído para Android Não é Porque nós Tentamos evitar Ter bleeding edge Para smartphone O que acho Que faz sentido Mas sim Ou seja Coisas muito Interessantes Não é E outras coisas Que se calhar Eu estou a tentar Não Não me descobrir Mas sim Eu fico bem Com a leitura de PDFs Honestamente Em dispositivos móveis Fico bem com isso Eu Eu sendo egoísta Fico bem com isso Mas percebo A mais valia que é Tu poderes pôr Umas anotações Ou Ah Então Diogo Exato Os nossos patronos Agora estão-se a queixar De alguma coisa Digo eu Eu se calhar Foi o meu suor Percebes Eu comecei isso há muito E deve ter falhado o stream Pingaste no botão Foi Start my stream Bust Mas Estava eu então a dizer Acredito que seja Bastante vantajoso Se tu teres anotações E eventualmente Outra coisa que as pessoas Esquecem Que é Tu poderes assinar Não é assinar digitalmente Atenção É Fazer um rabicho qualquer Tipo Ya Vi Exato Exato E não Tentando não me escozer muito As Watermark Exatamente Também já funciona E não só Não só o Watermark Também existe a assinatura digital Para documentos E eu agora já Eu não me lembro Se inclui PDFs ou não Mas inclui E com E com Aquela E com Certificação daquela empresa Suíça Como é que se chama Ah Depois está Dá-me um bocado É muito É muito difícil agora Lembrar-me A dúvida que havia Com as assinaturas digitais Do LibroOffice E agora te falo Globalmente do LibroOffice Era Que tu conseguias assinar Digitalmente documentos Não conseguias Fazer uma assinatura Visual Se não me engano Era o seu problema Ou seja Tu conseguias cifrar Encapicular aquilo Com a tua assinatura Não conseguias Era dizer assim Ora Vou por aqui uma chancela Exato E quando tu envias Um documento para alguém A grande parte As pessoas não estão avisadas Portanto E eu Eu sou Um Não diria um chato Não diria um pioneiro Porque acho que não fui Dos pioneiros Mas foi uma pessoa Que usou A dada altura da minha vida Com muita frequência A assinatura digital Agora não preciso Porque não preciso Mas Eu sentia Perfeitamente a diferença Entre Tu envias um PDF Com a tua assinatura A dizer Conforme o cartão De cidadão Decreto-lei Normalmente eu punho O decreto-lei Que é para não me chatear E o juízo Decreto-lei Não sei o quê Não sei o quê Não sei o quê Que é para as pessoas Irem aprender Caso não soubessem E aí o efeito Era porreiro As duas Outras vezes Que eu tentei a enviar Sem uma assinatura visível Está assinado digitalmente Na mesma Portanto E a realidade Aquilo era exatamente A mesma Mas o efeito De quem Do recipiente Era completamente diferente Pois E depende muito Até do leitor Que estão a usar Porque se usa Um leitor Mais ou menos De jeito Mesmo que não exista Assinatura visual O leitor A visita Dá-me 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 Exatamente Já para combater Esses problemas Mas sim O leitor Que recebe Leia-se A visória E se o percebe Ou não Pois Exato Também há essa questão Muito bem Eu sei que Bem Sei-se ainda há bocado disso Eu estive naquele evento Do Oktoberfest A promover A atividade De developers Para o Biports É muito bem Assim é que é Mas Obrigado Diogo Muito obrigado Diogo Exato O teu contributo Foi de certeza Muito importante Mas Certamente Que Também terá Havido algum esforço Desse tipo Também Do lado Da que a clube Ora Para promover O desenvolvimento E contribuições Da comunidade Para o Que era Para o Libro oficial online Que era Para o que Colabora online Exato Velgancho Sim Houve Houve um Grande esforço Nestas semanas Que parecem Dias Ou Tudo Um Algumorado De horas E dias Para Tentar Transpor O desenvolvimento Para uma Camada Que fosse Mais visível Para todos Ou seja Não só Para Programadores Mas até Para pessoas Que se calhar Estão A dar os primeiros Passos Nesta ou naquela Linguagem Ou Designers Até Ou Não é Etc Então Houve Um grande esforço Nós lançamos A nossa Página De comunidade Que está em Collabra Online .github.io E que tenta 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 Centralizar Tudo Num sítio Ou seja Tanto Perguntas Que hajam As pessoas Podem ir ao nosso IRC Matrix Telegram Room Hashtag Coldev Se querem Se querem Se juntar À malta Fazer perguntas Ou até Aprender Porque nós temos Muitos mentores Que estão Atualmente Por exemplo Ainda aqui Há um par De horas Acabou um workshop Na Turquia De um colega Meu Que estava Exatamente A introduzir Estudantes Da universidade A open source E usou Collabra Online Como exemplo Ok E E E Vocês Depois Até podem ver Instruções Para Para Fazer Builds Collabra Online E eu até Estava aqui A comentar Com o Diogo Antes de irmos Para o ar Que fiquei Contento Porque eu Tinha Feito aqui Uma alteração Na documentação Para que Os passos De fazer Build Não fossem Genéricos Para qualquer Pessoa De qualquer Distro Porque às vezes É muito complicado Quem vem do Ubuntu E depois tem Coisas genéricas E às vezes a coisa Não dá E é porreiro Tu agora tens Uma opção Podes escolher Qual é a tua Distribuição Escolhes o Ubuntu E as instruções São todas Passo a passo Para o Ubuntu E é Muito Fixo Ver Aqui há dias No grupo Geral do Telegram Da comunidade Ubuntu Portugal Estava alguém Exatamente a questionar Sobre como é que Instalava Nextcloud É que íamos falar Portanto Tu teres Informação específica Para a distribuição Muitas vezes Não sei qual é Que é o nível De detalhe Se tens a própria Versão Dentro da distribuição Mas quanto mais detalhada Tu tiveres a escolha Das instruções Melhor Sem dúvida alguma E principalmente Quando mete bibliotecas Não é Tipo bibliotecas Que estão Missing Numa Distribuição Mas não Tem outra Alternativa É Uma salgalhada E sim Nós estamos a tentar Tentar Tive uma torrada Recentemente Com o MySQL E o MySQL E do PHP Exatamente Uma questão Muito parecida Com essa E depois é assim Qualquer pessoa Com um bocadinho De treino Consegue fazer Adaptações Qualquer pessoa Sem treino nenhum Que está a seguir Aquilo Como os ingleses Chamam O mankissi Mankidu Do copiar E colar E acabou Torna-se complicado Porque às vezes Basta um i E a pessoa Fica com aquilo Tudo engatado E não percebe Porquê E desmotiva Desmoraliza E diz Ah isto afinal É uma grande Bocaria Portanto Tu teres Quanto mais Especificas For as instruções Eu voto a favor Acho que sim Acho que sim Acho que é importante É porque é logo O primeiro passo Isso o primeiro passo Desmotiva Quer dizer Se calhar aquela pessoa Que podia ser um futuro Contribuinte Já desistiu Exatamente Agora queria deixar Da mesma forma Como eu deixei para ti Só para ti O link Da coluna Que eu já comprei Já li E tu por baixo Desse link Deixasses o link Que falaste há pouco Para nós incluirmos Nas notas do episódio Antes que a gente se esqueça O link do site Já lá está Já lá está Ah obrigado Não sei se era Não sei se era esse o site Tão eficiente É É Sabes que é uma equipa A sério Tão eficiente Uau Até já pus Na secção de links Porque não estava Na secção de links Secções de links E tudo Claro Estamos a brincar Ok Nós temos 17 pessoas A trabalhar connosco É para isto Exato E em relação a este mês Já que estávamos a falar Do Actoverfest O Diego está a falar Existe Nós temos uma secção De Easy Hacks Na página de comunidade E aí Está Os últimos Três Easy Hacks Que postamos Mas podem ver todos Diretamente do GitHub E há Easy Hacks Mesmo Muito fáceis Existe Por exemplo Existe um Easy Hack Que eu até criei Acho que foi aqui Há três dias Logo foi Que é Meramente Substituição Substituição de um ícone Percebes Mesmo para Para as pessoas Ficarem à vontade Com Como fazer o build Da coisa Ver as coisas Uma coisa visual Não é Ah ok Há um impacto Eu fiz aqui um impacto E estamos a tentar E estávamos a tentar Trabalhar com o Gitpod E que chegou-me a ouvir Que já está tudo bem configurado E que funciona Por isso é muito bom O Gitpod É uma coisa tipo Quase Blackmagic Para mim Porque eu nunca usei Mas vi Imagens de pessoal Que estava Com muito medo De fazer o build Da coisa Ou até que tinha Muito pouca memória Por exemplo Havia um designer Que queria ajudar E tinha só um giga De memória Assim uma coisa E o Gitpod É uma coisa porreira Porque é o teu ambiente De desenvolvedor No server Não é No servidor E tu podes fazer Podes fazer modificações Mandas para lá Aquilo faz-te o rebuild Automático da coisa E podes ver E não precisas ter Se a tua máquina Sei lá Se não tiveres requisitos mínimos Ou simplesmente não quiseres Não é Isso facilita também Para Sei lá Programadores que estão Sei lá Em viagem Ou aquela coisa E não tem o ambiente deles À mão Não é Sim Basicamente é um bem Desenvolvimento Integrado com um sistema De builds Acho que Como no Há para o SUS Para gerar pacotes Para SUS Há para o Snapcraft Há para os PPAs Do Ubuntu Basicamente Então envias para lá O código E aquilo gera Tu build A partir daí Exato E depois É muito porreiro Porque a pessoa Só vê o link Ah ok Já já vê O que é que alterou Pode Pode Isso é É muito fixe Principalmente para o pessoal Que se calhar Não é tão técnico E quer só Por exemplo Contribuir com Por exemplo Um ícone Ou por exemplo Fazer substituição De Nós temos substituições De Coisas relacionadas Com Tipo com Não propriamente A lógica do código Mas com o código Propriamente Por exemplo Substituição de uma biblioteca Por outra Ou se Não é E se calhar Não vale a pena A pessoa Investir tanto A tentar Fazer o build Na sua própria máquina Se só quer melhores pés Deutera A cidade Facilita os chamados Drive-by Pull-request Oh exato Exato Eu estava a tentar Não falar muito disso Porque Porque eu não sei Se foi muita sorte Ou se o que é Mas Pá Nós temos tido Muito bom feedback Pá Mesmo Discussão De issues Nós temos Alguns issues Que foram abertos Tanto em relação A UX Ou Por exemplo Em tradução Quem fez O setup Para GitHub Decideu fazer Para Integração Com o Transifax Porque a Nextcloud Também usava E nós queríamos colocar Algo que fosse Mas de repente Houve ali uma discussão Com alguém Que já Que disse Então porquê Que não é o WebLate E de repente Uma pessoa da nossa equipa Conhecia pessoalmente O man do WebLate E de repente Está o man do WebLate Também a contribuir Para o repositório E em dois Dois dias Três dias Já foi Replace com o WebLate Já está a funcionar Já houve contribuições Ou seja Epá Tem sido Uma coisa muito rápida Tipo quase alucinante E nós não estávamos À espera De que houvesse Tanta interatividade Mesmo até no chat No IRC No Matrix Nós agora estamos A sofrer É com os Bridges da coisa Não é? Porque nós temos Nós temos o Matrix Telegram E temos o IRC Opá aí E está a ser um bocado Difícil coordenar tudo Porque há muitas questões A surgir Não é? Mas trabalha bem ou não Eu quero saber Se os bridges trabalham bem Porque eu estou em pulgas Para instalar o Ubuntu Nextcloud 20 Para começar a trabalhar Com bridges Pois Depois do anúncio deles Toda a gente quer E brincar com os cartões E com o dashboard Claro Então não é? Então não Epá Eu acho que Está a trabalhar bem IRC Matrix E o Telegram Demora sempre Um pedaço Eu não sei muito bem Porquê Demora sempre Um pedação E então Há uma conversa Que já aconteceu Já aconteceu no Matrix Para aí Há uns bons minutos E no Telegram Só depois é que aparece Ok Enfim Isso é um pouco estranho Temos que tentar Temos que convidar o Pedro Para a próxima semana Porque ficou aqui Muito por dizer ainda Mas temos uma agenda Há uma coisa Há ainda uma coisa Que eu gostava muito de falar Que já começaste a abordar um bocadinho Porque mencionaste aí Dropaste aí o nome Nextcloud E há aí um tema Que me agrada muito E que é capaz também De agradar ao Tiago Portanto Tira uma grada a mim Digo já Não me agrada a mim Estou contra Não, eu acho que vais concordar Acho que vais concordar Acho que tens aí Uma grande Uma novidade muito Muito quente Sim, muito Quentíssima Aliás Eu confirmei isto Minutos antes de começarmos Ok Por isso Não é novidade nenhuma Que tem havido Um esforço coletivo Entre Canonical Collabra E Nextcloud Ok Por exemplo Anteriormente Com o Appliance Naquele caso Aplicado ao Nuke Da Intel E esta E esta colaboração Tem sido contínua Ou seja Não foi finda Ali naquele Naquele projeto E É com muito gosto Que eu anuncio Que O pessoal O pessoal Que tem Raspberry Pi Vai ficar muito contente Porque Vão poder Pela primeira vez Ter uma Office suite Online Só tendo A appliance Ubuntu Appliance Em cima Da nossa UriPay Olá Então Tiago Então Estás de acordo Ou não? Eu digo que é assim Eu neste momento estou Aliás Já falei com o Pedro Várias vezes Sobre este assunto Não Eu não entrei Muitos pormenores Mas é assim Eu estou a ver se largo A minha next loudbox Porque a minha next loudbox Tem um problema De desempenho Brutal Ou seja Sim Mas é um Pi 2 Ou um Pi 3 É Não sabes A minha Estou falando É o meu pessoal E então A questão que se coloca É Para sincronizar Fecheiros RSS feeds E mais uma Doze de coisas Que eu tenho Para lá Tranquilo Mas se eu pensar Eventualmente Em ter uma Suite de office Colabora Orly office Seja lá o que for Aquilo é sofrível Em termos de desempenho Para fazer edição online E então estou neste momento A fazer A fazer a transição Para um setup Que já falei aqui Várias vezes Aliás estou aqui A abrir completamente O jogo Que era Ter uma droplet Na Digital Ocean E ter um bucket S3 Algures Que pode ser na Digital Ocean Ou no tecido qualquer Mas com conteúdo Decifrado E server side E com Edição online Eu preferia Colabora Honestamente Até porque a transição Para 19 Foi colabora Por algum motivo For Por algum motivo É E o Pedro Estar aqui também Esta afinidade Confesso também Influencia positivamente Pelo menos E não vou negar Agora Além das tuas próprias Ligações Ao LibreOffice Sim Ao Open Document Foundation Sim mas aí Ao LibreOffice Tu tens Colabora Como Sim O LibreOffice É um bocadinho Mais distante Mas pronto Adiante Isto para dizer Que nunca pensei E eu pensei Saltar Para exatamente Para uma droplet Digital Ocean Pelo desempenho Para poder ter Algum desempenho E só que estou Estou a ter problemas Com a cifra Do bucket E se o Pedro Me disser Que eu vou conseguir Correr um Colabora Num Raspberry Pi Mesmo que seja Um Raspberry Pi 4 E até Estive a ver Não sei se tu já viste Diogo Não sei se vamos Guardar isto para a semana Que vem ou não Mas que é As soluções de hardware Que estão aí a ser Cozinhadas E publicadas Ou seja Uma espécie De uma next Outbox Mas evoluída Por uma empresa Que será Certamente Nossa afiliada Ou nós afiliados Deles Não tarde Sim, sim Está aí no pipeline No background E então Eu estou em pulgues Honestamente Estou em pulgues Porque assim Deixe ter aquele problema Que nós falámos Pedro E que eu já desisti Dos Da cifra E olha que é um problema Eu Depois em conversa Com o pessoal Que sabe mais que eu É um problema Que Pelo menos o pessoal Empresarial Não tem Ou seja Eu não sei como é Que eles fizeram aquilo Mas Na minha própria pesquisa Não foste o único Que eu encontrei Encontrei mais pessoas Com outros Com problemas semelhantes Não iguais Mas semelhantes Não sei se já ouvi isto no episódio anterior Mas eu no episódio anterior Atei a toalho ao chão E disse Isto já vem desde Desde Next Out 15 Portanto eu vou Por enquanto Existir Ok Mas sim Mas É uma coisa Brutal E isto abre portas Para dispositivos ARM Ponto Exatamente Let it sink É uma coisa Incrível E o grande objetivo Aqui da Canonical Collabor Nexcloud Foi ter Uma solução Simples E de baixo custo Para quem Principalmente Simples Para quem Precisa Ou tem que trabalhar A partir de casa E claro que Vai alcançar Também Pá Usar-se Que Enterprise Não é Mas o objectivo Foi exatamente esse Não é Pá E estou muito contente Estou muito contente A minha experiência No Nook É fixe Portanto Eu acabei por Substituir O Nook Por uma instalação Server Porque eu queria Depois fazer mais Coisas Além de Usar O Ubuntu Core E eram Menos Práticas Mas experimentei No Nook E gostei imenso Eu tenho este momento E agora já posso falar Mais abertamente Até porque vocês Puxaram-me pela língua E eu já virei quase Uma garrafa de Montevelha Esta noite Posso dizer que Com uma dropla Daquelas mais baratinhas Tenho Um desempenho Brutal Ou seja Com 5 dólares por mês Tenho um desempenho Brutal Com Colabor Online E com mais Uma série de aplicações Que tenho E com mail E com Deck E aquelas coisas Que eu muito Avento utilizo No My Next Cloud Portanto estou muito Muito contente Aliás estou a fazer Storage num bucket Sem informação sensível Porque não consegui Cifrar aquilo Decentemente Mas pronto O Diogo está-nos aqui A pressionar Vocês não estão a ver Mas o Diogo está-nos a pressionar Para nós terminarmos isto Portanto Pedro Não sei o que é que vais fazer Para a semana que vem Mas Provavelmente nós vamos Precisar de ti outra vez Porque ficou aqui Uma série de coisas Ainda por esclarecer Exatamente Sim eu só queria Deixar uma nota Para o pessoal Não perder A conferência De LibreOffice E OpenSUSE Vão haver Muitas toques Interessantíssimas E eu vou ter duas Não quero dizer Que sejam interessantes Duvido que sejam Mas as outras São muito fixas Temos aqui Na nossa agenda Temos do dia 15 Ao dia 17 Vai acontecer então OpenSUSE Mais LibreOffice Virtual Conference E nós temos um link Para que eu possa Para que eu possa depois Assistir Quando me der Quando me der mais jeito De resto Tiogo Temos que fechar isto Antes que depois O Sr. Podcast Nos rife E nos torça o pescoço Portanto Fecha lá isto Em 10 segundos Ou 15 Eu quero só agradecer Ao Pedro A participação Hoje A sua disponibilidade E desejar Aos nossos ouvintes Um bom resto de semana E até ao próximo episódio Até ao próximo